Se alguém pudesse ser um cibonei Boiando a flor do sol Se alguém seu arquipélago, seu rei Seu golfo e seu farol Captasse a cor das cores da razão Do sal da vida Talvez chegasse a ler O que este amor tem como ler Se alguém judeu, ioruba, nissei, bundo, reina, diáspora Abrisse as suas asas sobre o mundo Sem ter nem precisar E o mundo abrisse já por sua vez Asas e pétalas Não é bem talvez em flor Que se desvela O que este amor Tua boca brilhando A boca de mulher nem mel nem mentira O que ela me fez sofrer O que ela me deu de prazer O que de mim ninguém tira Carne da palavra, carne do silêncio Minha paz e minha alegria Boca, tua boca Boca, tua boca Que cala minha boca Se alguém cantasse Se alguém cantasse mais Do que ninguém Do que o silêncio e o grito Mais íntimo e remoto Perto, além Mais feio e mais bonito Se alguém pudesse erguer Se alguém pudesse erguer O seu gelgal Em Betania Que anjo exterminador Vem como guia O deste amor Se alguém Se alguém Nalgum bolero Nalgum som Perdesse a máscara E achasse verdadeiro E muito bom O que não passará Din, din A lua brilharia mais No céu da ilha E a luz da maravilha E a luz do amor Sobre este amor É a luz do amor Do que sua ta a luz do amor Obrigado.